O módulo originação de grãos, na release 12.119 da linha DataSul, recebeu novas melhorias, onde as mais relevantes são Controle no recebimento de compras com divergência fim exportação e detalhe as entregas exportação Valida a tolerância de diferença do peso armazenagem e peso origem a partir do estabelecimento Diversas melhorias na rotina de novos negócios Possibilidade de informar contrato de compra no romaneio de entrada Aumento da quantidade de dígitos em contrato de vendas Divergência fim exportação e detalhe entregas exportação Uma nova divergência foi criada para validar a natureza de operação na entrada, com contrato fim exportação O detalhe de entregas exportação, traz as informações do vínculo de notas comemorando de exportação Tolerância de peso armazenagem e peso origem Será possível informar nos parâmetros de grãos por estabelecimento, um percentual de tolerância e de diferença de pesagem Melhoria de novos negócios Quando o componente está definido como data embarque, a data de vencimento do hedge será o primeiro dia útil do mês subsequente Na tela principal do registro de novos negócios, será possível demonstrar quais componentes foram fixados Na aprovação do trade slip, quando o parâmetro detalhar aprovação estiver ativo, será exibido seus detalhes Informar contrato de compras no romaneio Na rotina de romaneios, o campo contrato pode ser utilizado para entradas compra Ao inserir o número do contrato no campo, as informações serão carregadas automaticamente Número de dígitos ampliada para contrato de vendas Para contratos de vendas com integração ao pedido de vendas, a quantidade máxima de dígitos foi ampliada de 7 para 8 casas Outras melhorias foram realizadas, veja a lista completa no documento técnico disponível no TDN Obrigado por sua atenção